Oi, quer aprender mais uma brasilidade comigo aqui nesse canalzão de meu Deus? Hoje eu vou te ensinar uma caipirinha de kiwi de um jeito fácil como você nunca viu antes, só que só depois da vinheta. Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime, é o balcão do Red Show Pub aqui em Santo André, São Paulo. Então, vamos lá para fazer uma caipirinha de kiwi de um jeito super fácil? Muita gente que eu conheço, muito bartender bom por aí que eu conheço, tem muita preguiça de fazer caipirinha de kiwi pela dificuldade de ter que ficar descascando o kiwi. Às vezes o pessoal usa a colher de um jeito meio difícil, mas isso acabou na tua vida, hein? Hoje eu vou te ensinar um jeito muito mais fácil de descascar o seu kiwi e fazer uma caipirinha super equilibrada. Não tem erro. Então vamos lá, o primeiro passo é descascar o nosso kiwi. Então eu vou pegar aqui uma faca, uma boa faca bem afiadinha e vou cortar as duas tampinhas dele. Ó, as duas pontinhas dele foram cortadas, ele está dessa forma aqui, beleza? Agora eu vou pegar o meu kiwi e fazer um corte na casca de cima até embaixo, dessa forma aqui. De forma que essa casca possa ser puxada levemente desse jeito aqui, tá vendo? Uma vez que o seu kiwi está com esse cortezinho na casca, tudo facilitou. A gente vai pegar aqui uma coqueteleira, uma coqueteleira de bosta, estou pegando aqui a Minitim e vou colocar dessa forma aqui, ó, embaixo da casca do kiwi. E agora está fácil. É só eu começar a girar o kiwi pressionando aqui, ó, puxando a casca dele e fazendo com que a própria coqueteleira aqui, o próprio Minitim, descasque o kiwi para mim. Olha que beleza. No começo, você vai sentir um pouquinho de dificuldade para fazer isso, mas depois você vai ver como é bem simples. E olha aqui que maravilha, a casca do kiwi toda retirada, sem desperdício de fruta e eu tenho o meu kiwi inteirinho aqui. Legal, né? Então vamos continuar a nossa receita aqui. Agora que o nosso kiwi está cortado, tudo muito mais fácil. Vamos lá, seguindo. Vamos pegar o kiwi aqui e cortar ele mais ou menos em quatro ou em mais pedaços, como você preferir. Isso aqui vai ser só para facilitar a nossa maceração, facilitar de transformar essa fruta aqui numa espécie de purê dentro do nosso copo. Maravilha! Pegando aqui o nosso kiwi e jogando para dentro de um bom copo Ilhabela, como esse daqui, como vocês estão vendo. E caso você não conheça muito bem sobre copos, eu vou deixar aqui marcado nos cards um vídeo aqui no canal onde eu te ensino tudo sobre copos e utensílios e principais ferramentas de bar. Beleza? Vamos seguindo aqui para a nossa receitinha. Próximo passo agora é colocar o açúcar sobre a fruta. Ele vai ajudar a macerar isso daqui sem escorregar tanto o macerador, vai facilitar o nosso processo. E com o açúcar em mãos, vamos adicionar aqui duas colheres sobre o kiwi. Duas colherinhas de bar são o suficiente para adoçar as caipirinhas. Vamos pegar um macerador com uma parte bem estriada, tá? Porque a nossa intenção agora é transformar esse kiwi em um purê adoçado com esse açúcar e vamos começar, ó, a macerar. É interessante, sempre que você estiver macerando alguma coisa, você use essa postura que eu estou utilizando. Eu estou segurando aqui a base do copo com a minha mão e não em cima do copo. Por quê? Se eu fico segurando na borda aqui do copo, né, no vidro do copo, eu acabo, além de aquecendo o meu copo, deixando um monte de marca de dedo, o que não é legal, tá? Então sempre segura pela base e vamos pressionando aqui em cima. Maravilha! Uma vez que está macerado o nosso kiwi, o próximo passo é adicionar gelo à receita. Vamos pegar o nosso copo aqui. Cadê minha pá? Achei minha pá. Vamos lá, vamos adicionar bastante gelo. Bastante gelo, até porque quanto mais gelo tem no meu coquetel, menos de gelo, né? Menos ele derrete e menos ele injeta água na minha caipirinha. Até por isso que não é legal quando o nosso cliente chega na gente e pede para colocar menos gelo, para poder colocar mais bebida, lembra? Já aconteceu com você, eu sei que já. E quando isso acontece, o que você tem que fazer? Dar um tapão na cara do cliente. Mentira, não é isso que você vai fazer. Você vai simplesmente educar o seu cliente e dizer para ele que quanto menos gelo você colocar ali, mais esse gelo vai derreter e vai ficar injetando água. Isso vai estragar completamente a receita, certo? Bastante gelo na caipirinha sempre. Caipirinha é um drink gelado. Agora a gente vai finalizar com a parte mais importante, que é a cachaça. Vamos utilizar aqui uma cachaça branquinha tradicional. Vamos lá. 50 a 60 ml. Eu te recomendo fazer com 60, que para essa receita aqui, com duas colheres de açúcar, fica mais certinho, fica mais equilibradinho na minha opinião. Beleza. Adicionado, vamos pegar a nossa colher bailarina e agora a gente vai mexer o nosso coquetel, a nossa caipirinha, dessa exata forma. Segura com a mão bem na base dela aqui, no fundinho do copo, e você vai girando o copo, enquanto com essa mão aqui você vai puxando tudo o que tiver lá no fundo de fruta, de açúcar, você vai puxando para o alto e fazendo com que ele se misture com o resto da bebida, tá? Vamos lá. É bem importante a gente mexer muito bem a nossa caipirinha, porque o açúcar é hidrossolúvel, significa que ele se dissolve muito bem na água, mas ele não se dissolve tão bem assim no álcool, e é por isso que a gente precisa mexer ele muito bem, até que esse açúcar se dissolva o máximo possível. Olha como essa caipirinha é bonitona. Maravilha. Feito isso, sua caipirinha já está praticamente pronta. Mas eu gostaria de trazer um aroma um pouco melhor para ela. Por quê? Porque o kiwi não é uma fruta lá tão aromática. E é por isso que eu gosto muito de utilizar um raminho de alecrim na minha caipirinha de kiwi. Eu coloco ele aqui do lado, e ele já ajuda a aromatizar esse coquetel e deixar ele cada vez, ó. Já estou sentindo até o cheirinho de mato, maravilhoso. E é isso aí, uma caipirinha de kiwi. Simples, prática e eficiente, como uma boa caipirinha deve ser. Vamos provar agora? Vamos ver como é que isso aqui ficou? Fica excelente. O kiwi é uma fruta bem adocicada e bem suave. Ela não tem tantas nuances difíceis de sabor tão complexas para o teu paladar. Ela traz um sabor suave, macio e adocicado. Se você quiser tornar isso aqui um pouco mais complexo, talvez você possa adicionar até um pouco de suco de limão, um limãozinho espremido, pode equilibrar até ainda mais legal essa receita. Eu gosto da minha caipirinha de kiwi dessa forma. Com o kiwi bem evidente como ela deve ser. Mas aí, quer tomar a tumi, né? Já diz o ditado. Então é isso aí. Essa daqui é a minha. Eu vou aproveitar aqui o meu dia. Está um calorzão aqui em Santo André. Eu vou aproveitar para degustar essa maravilhosa caipirinha aqui. Espero que você tenha a oportunidade também de preparar aí na sua casa. E possa vir aqui nos comentários para me falar o que você achou. Se você achou essa caipirinha legal. Se foi mais fácil de fazer com a técnica que eu te ensinei para descascar o kiwi. E no mais, não esquece de me seguir aqui no Instagram que está aparecendo aqui na tela. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!